Vou dar um saco pra você dormir comigo. Vou dar meu saco pra você. Porra, cada dia esse biado tá com nome diferente. Cada dia tem que pesquisar de alguma forma. É claro, porque eu sou muito reconhecido, tá ligado? Vambora, moleque. Cadê o cara? Ali, 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 ali. Tá de tati ainda. Vambora, vambora, vambora. É não, né? Aí não. É, aqui mesmo. Ó, cara, não pode ser ignorante assim. O cara tá aqui dentro ainda, o cara tá aqui dentro ainda. Cadê o C4? Cadê o C4? Cadê o C4? Eu te pergunto. Eu nem dei home na nossa casa. Também não. Peraí que eu vou dar home lá e vou fazer uma C4. O cara pediu a drop do lado da casa dele, véi. Cadê? Ali. Tá lá em cima, é ele? Não. Tem loot aqui, mano. De quem é essa porcaria? Aí, ele tá aí, tá aí, tá aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mano. Mata ele, bacon! Meu Deus. Tá lagando pra caraca. O cara flicou duas vezes na minha frente, filho. Aí matei. Matou? Matei. Rápido que ele vai nascer na casa, mano. Tá ligado, tô aqui marcando. Bora, bora explodir a casa dele. Tá no seu loot, seu streamer. Você jogou a ver o airdrop? Não. Nossa, 900 balas. Pera aí, tá a porta aí ainda. Calma aí. Tá aqui não. Ué. Ué, oxe. Que porcaria de casa é essa? Nossa, o cara tá com... Nossa, o cara tem 20 uma C4 aqui. Pega tudo. Peguei tudo. O maluco tava com uma bolt full. Vou usar ela. Corpo? Não, eu morri lá em cima. A gente quer que esse aí. Ah, acho que esse aí é o meu. É teu. Deve ter caído aí. Tá tudo aí também? Não tô a cara não tá não. Pegando só os bagulho médicos mesmo. Bora. Ah, eu peguei 15 aqui do teu corpo. Vambora. Esse cubículo aqui tá inteiro, hein? Vamos aí. Já abri, véi. Acho difícil ter alguma coisa aí. Nossa senhora, tá explodindo tudo ali, véi. Deu rush, cara. Eu me matei pra C4. Véi, não faz isso, cara. Eu tenho medo desse C4. Relaxa, cara. É 5. 5 é safe. Aí você esquece que um explodiu e vai lá e... POU! Fala, cara. Nossa senhora, a habilidade tá muito tancão, véi. Tá maluco. É. Quanto é C4 você veio? É... Eu só vim com 3, só. 3? É. Vambora caçar o barulho, cara. É o jeito. Quanto de dano será que é do silenciador, hein, galera? Senão nem compensa eu deixar. Eita. 80 de dano. Tem cara aqui em cima. É daquela base lá, ó. Ó. 48, 48, 48 que eu tirei dele. Na base em S. Pô, mas o tiro veio aqui de cima, viada. Calma aí. O cara tá no telhado? Tão raidando ele. Tem um... Tem um nego... Tem um nego no bagulhinho de madeira ali e tem um nego na base, mano. O cara tem vários nego, viada. Tem muito nego. Tô falando de tiro da esquerda também, véi. Tô tentando ver nada. Ah, lá em cima do telhado, tá vendo? Sim. Tô falando de guerra de vizinho aqui, véi. Cada um atirando das suas casas. E eu atirando no meio. Tô aceitando o que tava na casa da frente. Fala, o que é isso, véi? Esse tiro com essa rajada que tá saindo ali. Ai, ai. Opa. Toma. Foi de cima. Foi de cima? Não sei, véi. E agora, Zé? Tem sido de cima de você, cara. Tô vendo. O que foi isso? Não faço ideia. O cara morreu ali, ó. Caiu lá embaixo. Olha um pedaço de bosta. Pô, a gente vai lá lutear esses... Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Tá um de bazuca lá embaixo. Aqui onde eu tô. Vem comigo. Aqui onde eu tô. Você pega a visão rápido. Eu vou esperar você pra gente tirar. Ai! Ó, o quê? O que foi isso, rapaz? Não sei. Ah, tô vendo o cara da... Tô vendo da onde veio. Dois tiros seguidos. Tô vendo da onde veio. Eu tô vendo. O que é isso, cara? TTP! TTP! O que foi isso, cara? Rápido! É flash, mano? É flash. É flash. Caraca, eu nem vi, merda. Durei tempo, véi. Tá de raspa. Vem ali da rua, ali, mano. Tem dois. Tem dois na rua. Tem dois na rua. Tem, meu Deus. Você tá lá em cima? Tá lá em cima. Calma que tem dois na rua vindo pra cá. Olha! Caraca, os caras são muito bons. Não vou nem chegar no meu corpo, velho. Me protege? Me sacou, meu rapaz? Tô tentando, mas tem dois, véi. Os caras conferiram a parede. Os caras... Ah! Tomou um tiro aí? Na boca. Na boca, véi. Tá vivo? Tô vivo. Ui! Ui! Tomou. Tomou na cabeça, um. Calma aí, filho. Eu tô equipando minha roupa. Beleza. Notem. Os dois estão mirando em mim, véi. Calma aí. Bacon. Bacon. Peguei minha bolt. Pera aí. Sua senhora. Tomou um. Calma aí, calma aí. Vou te ajudar, cara. Quem é que tá do meu lado aqui? Você? É. Tá pegando a tua mira. Outro canto pra gente não... Tá procurando. Onde é que você tá? Atrás do bagulho de madeira. Bagulho de madeira? Aham. Isso nem dá pra pegar a visão daqui. Onde é que eu tô? Aqui volta. Ua! Foi quem é isso daí? Ai! Tô me tirando de baixo também, cara. Socorro! Nossa, mano. Nossa senhora! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, eu já tô. Vem pra cá, eu já tô. Vem pra cá. Aqui. Calma que aqui a gente tá semi-seguro. Calma que eu tô mesmo no capacete. Não dá as costas pra mim não, irmão. Você tá batalhando comigo que você dá as costas pra mim? Tá maluco? What the fuck, velho? Só tomo na cabeça. Tô pulando, o cara sai da minha cabeça, rapaz. Como é que faz? É cheater. Não duvido nada. Oxe, ele mirou em você e acertou em mim, cara. Ai, nossa, velho. Olha isso. Fiquei com quatro de vida. Moleque. Não dá a gente ficar na mesma posição, velho. Não, mas, porra, os caras estão na mesma posição também. Eu quero abrir você e não acerta, velho. Lógico que não, ele tem uma plaquinha pra eles ficarem sambando. Acertei um. Só tem uma parede agora, os caras. Onde é que os caras estão? Lá atrás ainda. Tentando quebrar a parede. Ai! Não, meu tiro tá batendo na pedra, velho. Oh, mano. Não tô gostando disso daqui, não. Só ver os caras... Você tá torcendo pra quem, velho? Croc, croc, croc. Só ver os caras croc, croc, croc. Olha aí o cara ali, 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 ali. Atrás, ali, atrás, ali. Olha lá. Na escada, ela. Na escada. Lá, 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 lá. 72. Nossa senhora. O que foi esse treco? Esse treco aí, foi em você? Foi em mim e foi nele. Eu dei nele e eu tomei também. 72? Aham, tirei 72 dele. Deve estar se curando. Nem sei onde que é, cara. Nas escadas daquela casa ali, mano. Ah, tá. Ok. Vou olhar nossos amigos aqui, mano. Vou olhar nossos amigos aqui da frente aqui, entendeu? Nossos amigos aqui desistiram. Ai, minha... Tomou tiro. Nossa. Baco, fica quietinho que eu vou dar TP em você, tá ok? Tô quieto. Só caiu um pedaço de merda do meu lado. Calma, 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 calma. Cadê meu corpo? Tô preocupado, rapaz. Não fique. Eu estou aqui, meu amigo. Quebraram a placa daqueles malucos lá, hein? Menos, bom. Eles não estão mais lá, não. Graças a Deus. Nossa senhora, toma. Ai! Tem que procurar a vida 100%, tá, cara? É o mar de atidão. Obviamente, mano. É óbvio. Marra de 72 você tem que curar, entendeu? Tem que mirar nele junto, velho. Fica mirando, fica mirando. Na direita, vai aparecer na direita, ó. Tomou o HS. Tem HS também, então. Morreu. Morreu. Olha lá, caiu que nem cocô no chão. Tarde a WP. Vamos ver os nossos amigos aqui. Cada um dos nossos amigos sumiram. Ferrou. A gente vai tomar de costinha. Vai querer ir lá lutear ele, cara? Pô, mano. Tem um milhão de nego ali também. Aquela casa não é só daquele maluco, entendeu? Tem um milhão de center ali. Cortar aí a WP mesmo. Olha lá, arma renderizada lá. E aí? Aí, tem um maluco ali embaixo ali. Tomou o HS. Mata ele, mata ele. Acertei. Matei, matei. Caiu. Matei, tem renda de matar ele. Ia tá morto, cara. Ah, atrás, atrás. Não sei de onde. Foi center, não foi? Não sei, mano. Acho que foi. Não sei se foi M249 ou center. Foi a centers ali, ó. Só não sei em quem. Esse é o problema, cara. Viu? Vamos dar uma volta nessa casa aqui que estão querendo dar uma volta na gente aqui. É, pois é. Vamos embora. Aí! Onde, onde, onde? Aqui na frente. Aqui na frente. Onde eu tava correndo, subindo? Eita, falei. Tá aqui em cima de mim. Tem dois, tem dois. Nossa. Não morra! Já morri, filho. Já morri, já morri. Porra, cara. Calma. Tô calma. Matei um, matei um. Ah, mas você falou já morri ou é? Não, calma. Tô calma, cara. Ah, o maluco da casa da minha ajuda tá me ajudando a matar o ele. Morri. Não. Não. Que PVP insano, cara. Ah, nossa. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho